Muito brava, muito brava, muito brava Parabéns pra você, dessa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, dessa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida O primeiro pedaço, vai parar aí Olha aqui ó, olha que sexy gente, olha que sexy Olha aí, quer esse pedaço? Foi branhada Ai, ai que maleta Ela tem que fazer acessar a minha sonha É erros É erros Tem que fazer um pedaço, gente Ótimo Mãe antes que eu falo Eu não vou mais pra você Agora tá com a gofa? Tá com a gofa? Eu não desistive porque Tá com a gofa Então coisa light agora, por favor Pode deixar Light Tchau 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 Tchau